Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Glei Fagundes, hoje é dia 25 de setembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Bom, vamos falar aqui de Marcelo Crivella, vocês estão lembrados que eu trouxe uma informação para vocês que Marcelo Crivella passou por um pedido de impeachment do PSOL, que curiosamente quem fez o pedido de impeachment foi justamente uma parlamentar que vai disputar as eleições em 2020, é meio estranho, mas tudo bem, a gente vai para lá. E agora veio o pessoal aí, eu vou ler a matéria aqui para vocês verem, olha só isso aqui gente, por unanimidade TRRJ decide tornar Crivella inelegível, é isso que vocês estão ouvindo, não conseguiram de um jeito, arrumaram o outro jeito, vamos lá? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, quem não pode ajudar, assiste que está valendo, tá bom? Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio decidiu nesta quinta-feira, 24 ontem, tornar o prefeito Fluminense Marcelo Crivella inelegível até 2026, além de condená-lo ao pagamento de multa de 106,4 mil reais. Candidato à reeleição, ele precisa recorrer e vencer no Tribunal Superior Eleitoral para concorrer no pleito de novembro. Os desembargadores eleitorais iniciaram a deliberação na última segunda-feira, 21, quando o relator do processo, Cláudio Luiz Braga, votou pela condenação de Crivella por abuso de poder. Presta atenção no crime aqui, gente, que Marcelo Crivella foi condenado. Eu olho aqui, cara, não estou dizendo que pode fazer, mas quando eu olho para o crime e quando eu olho para o resultado, isso para mim tem nome, né? Pilantragem Eleitoral, não tem outro nome, aparelhamento, tentativa de derrubar da rasteira, enfim, vamos continuar. Ó, deixa eu ver, por abuso de poder político em um evento com funcionários destinados a pedir apoio eleitoral ao próprio filho nas eleições de 2018. Eu queria entender aqui o abuso eleitoral onde que está, porque você olha para o PT, você olha para o PSOL, esses caras fazem isso o tempo inteiro em que Deus dá. Tudo que é evento, esses caras fazem, né? Propaganda política, não tem nada. Aniversário, velório, aonde eles vão, eles falam, fazem, né? E ninguém pune os caras. Bom, cinco dos sete desembargadores da Cordo acompanharam até o julgamento ser interrompido por um pedido de vista de Vítor Marcelo Aranha e Afonso Rodrigues. O magistrado, empossado na última semana, alegou que precisava de mais tempo para se interar do processo. Na sessão desta quinta-feira, o desembargador sacramentou a derrota de Crivella no TRF, no TRFJ. Eu, examinando os autos, só posso concluir no sentido de também acompanhar o voto do nobre relator. Disse, Aranha e Afonso foi indicado para compor o TRFJ pelo presidente Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura de Crivella à reeleição, no início deste mês. Ele foi professor do senador Flávio Bolsonaro, como mostrou o Cruzoé. E aqui finaliza a matéria, né? Esse finalzinho aqui indicando quem indicou o cara e o cara foi professor lá do Flávio, isso aqui é uma tentativa de culpar Bolsonaro, tá, gente? Mas deixa pra lá, não vamos nem entrar nesse mérito, não. Presta atenção que a manobra aqui, toda a manobra aqui, ela tem um cunho político. Eu não consigo ver de outra maneira. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui, bem claros e simples, que vão mostrar que existe alguma coisa errada nessa manobra. Ó, primeiro, vamos dar um pulinho lá no STF? No STF, uma das últimas ações em relação a Lula foi tirar a delação de Palocci do processo do Lula. Qual foi a argumentação? Que Sérgio Moro havia... Presta atenção, o cara tava condenado, avalie isso, o cara tava condenado, o cara estava preso, A lei da ficha limpa já tinha tornado ele literalmente inelegível, não tinha mais conversa, mas tudo bem. Guarde esses três pontos, tá? Bom, segundo a alegação, foi que Moro colocou a delação do Palocci às vésperas das eleições para impedir a candidatura de Lula. Lembre-se, já tava de ficha suja, não podia, era condenado em segunda instância, também não podia, tá? Então, nós temos, né, dois pontos aí interessantes. Mas usaram o STF, conseguiu encontrar aí uma parcialidade do Moro impedindo o Lula de se candidatar. Mesmo depois de tudo isso que... Bom, aí pra eles foi um jogo político do Moro, foi um jogo político. Aí vamos agora a este fato aqui do... Ah, lembrando que no caso do Palocci lá, foi desvio de dinheiro, fraude, um monte de coisa, dinhidinho que rolou, cara. Agora vamos para a questão aqui do Marcelo Crivella. Marcelo Crivella foi envolvido em uma delação premiada envolvendo o Odebrecht, o Aesca, Amargo Correia, e outras, e outras, desvio de dinheiro, fraude, desvio... Foi? Olha o dedinho. Não. Marcelo Crivella foi envolvido aí por corrupção... Foi citado, foi julgado nessa questão por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas, alguma coisa nesse sentido? Também não. Também não. Agora, vamos lá. Qual foi o crime do Crivella? Em um evento, fazer uma propaganda, tentar angariar aí alguma coisa para o filho. Tá certo, tá certo. Isso não é correto se fazer. Mas vamos às proporções das punições? É meio ridículo. Né? Isso pra mim... Cara, e olha, estamos aonde, gente? Nas vésperas das eleições para 2020. Para e pensa um pouquinho comigo. Se um condenado preso que não tinha direito a se candidatar, tanto pela segunda instância quanto pela questão da ficha limpa, conseguiu tirar da sua conta, do seu processo, uma delação com o argumento de que foi prejudicado eleitoralmente, num pleito que ele não poderia disputar, o que se dizer de um cara que tá em pleno mandato, não é acusado de corrupção, não é acusado de roubo, de desvio, de fraude, de nada disso. E está em pleno ato de exercer o seu mandato. O que a gente pode dizer nessa questão, então? Se no caso do Lula, que era impossível o cara se candidatar, termina, foi um ato de tentar, né, de desqualificar ele eleitoralmente, e no caso aqui do Marcelo Crivella? Me desculpa, gente, eu me lembro da Selma Arruda, você olha o crime que foi caçado da Selma, que caçaram a Selma Arruda, e olha para os caras que estão lá dentro do Senado, principalmente o senador presidente da casa, a Alcolumbre, o crime do Alcolumbre é maior, e é muito mais punível com caçação, do que o crime da Selma Arruda. Mas a Selma Arruda rodou e ele não. Ele continua lá e ainda está brigando pela... Vocês estão prestando atenção, gente, que tem algumas coisas que são estranhas, que parecem não bater com as coisas? Aí você soma isso aqui, soma comigo isso aqui, a Globo vem pegando no pé do Crivella, desde que o Crivella assumiu a prefeitura, porque o Crivella saiu cortando as mamatinhas da Globo no Rio de Janeiro. Não tem mais Eduardo Paes, não tem mais... Como é que chama lá o outro? O Cabral. Não tem mais essa turma para eles deitarem e rolarem no Rio de Janeiro, no Carnaval, nas Olimpíadas. Não teve mais. O Crivella chegou a cortar, acho que parece que 200 milhões de reais no Carnaval da Globo. Porque segundo o Crivella, ele achou um absurdo o Carioca pagar o imposto para se fazer o Carnaval. 200 milhões... Ele achou um absurdo. 200 milhões de reais do bolso do Carioca ir para o Carnaval e o Carioca ainda tem que pagar para assistir o Carnaval. Quer dizer, o cara financia o negócio e ainda tem que pagar para ver. Ele achou absurdo. Ele investiu em outra ala do Carnaval, que era o Carnaval de rua, gratuito, e que o camarada, pelo menos, podia ir lá e assistir. Tenho o prazer de dizer, eu gastei nessa porcaria aqui do meu imposto, mas estou assistindo aqui. Pronto. Né? Enfim. E aí a Globo já vinha comprando uma narrativa com ele desde o ano passado, né? Por conta dessa atuação. Na verdade, não só do ano passado, né? Mas dos outros anos que ele já vinha dando uma... Né? Aí veio aquela deputada do PSOL, que eu esqueci o nome dela agora, né? Que foi ela quem deu entrada no impeachment contra o Marcelo Crivella. Aí quando eu fui olhar, gente, eu descobri que a Pessolenta, a Pessolenta era justamente o quê? Adversária no pleito. Aí ficou explicado. Ela sabe que não poderia ser eleita pelo povo, no voto, numa disputa honesta. Então ela foi lá e entrou com um pedido de impeachment pra ver se descartava. Lógico, não passou. A Globo também não conseguiu influenciar. Porém, Marcelo Crivella, no TRE, do Rio de Janeiro, acaba de levar uma canetada que eu, no meu ponto de vista, eu achei absurdo. Não sei você que tá assistindo, deixa o teu comentário, você que é do Rio. Agora, se ele tinha que ser punido, beleza. Agora, pô, meu irmão, você vê governadores aí no Brasil, você vê que engraçado, né? Nós tivemos candidatos a senadores e a deputados envolvidos até o pescoço em fraudes, roubalheira, e não tiveram os direitos cassados agora em 2018 pra se reeleger, hein? Eu não entendo por que Crivella tem o direito político cassado justamente por um crime que não envolve roubar, desviar dinheiro, superfaturar, fraudar e coisas desse tipo. Só porque o cara foi lá e aproveitou um evento e tentou angariar apoio pra o filho. Esse foi o crime do Marcelo Crivella, gente. É aí que entra a nossa falta de bússola de proporcionalidade. Uma coisa que é punível com cassação, finge-se que não vê. Uma coisa que é uma pena leve, esse você pune com cassação. Por quê? Porque há interesses políticos. Há interesses políticos. Se o de Lula, condenado, impossibilitado de se candidatar, foi considerado, o ato do Moro foi considerado como uma tentativa de atrapalhar a candidatura do impossibilitado a se candidatar, por que que no caso do Crivella aqui não é a mesma coisa? Né? Mas tudo bem, tô com o barco pra frente, canal Brasil Notícias, a gente chega, vamos, né? Pô, a gente volta com mais informações. Comenta aí, gente, o que vocês acham? Coloca aí.